A muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei que posso te encantar Não acredite se ouvir também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Definitivamente mesmo Só ninguém é mesmo Sem você não E o outro não perdoe pra ser Mas pela evitivação Sobreviver Não é possível mais seguir no andar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar E é seu lanço só pensar na fé E você pode fazer a quem De dar a chance De te possuir De te possuir De te possuir Só me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Ou volte mais sem nada a perceber Que possa compensar O que se traz de bom Quem vê seu lanço só pensar na fé E você pode fazer a quem De dar a chance De te possuir De te possuir Só me enganar Tem gente boa que me fez sofrer O que mais sem nada a perceber Quem possa compensar O que se traz Da gravadora Odeon Moçada bonita de bom porte Conjunto Zero